Como eu sei que vai ter muita gente perguntando como que faz para trocar essa partilha, vamos lá, vou lançar um vídeo aqui. Esse daqui seria a parte eletrônica da pinça de freio traseira, né? Do Fusion. Tanto Fusion, tanto Renegade, todos que tem freio de mão elétrico, é esse sistema aqui. Esse aqui é um motor elétrico, ele trabalha com 12 volts, ele tem os dois pinos. Um lado é positivo, outro é negativo. Quando você aciona o freio de mão, pode ser que vai ser positivo, negativo. Quando você solta, ele somente inverte, que ele faz o trabalho do pistão, em vez dele ir para frente, ele vai para trás. E aqui, eu vou estar fazendo o que? Que esse carro aqui não está funcionando, não está respondendo pelo scanner. Então aqui, o motor ali, ele trabalha, quando ele gira para um lado, ele fecha. Então aqui, o motor ali, ele trabalha, quando ele gira para um lado, ele fecha, quando ele gira para o outro, ele abre a pinça, né? Então nesse caso aqui, quando eu giro para cá, vocês vão ver que eu vou girar aqui, ó.